Salve, salve, caralho, sou eu mesmo, Walter Silva, vulgo menor MR, vindo de, não de música nova, mas essa música aqui fez pra relembrar alguns momentos aí, tá ligado? É mais ou menos assim, ó Só quem cresceu com nós sofrendo sabe que o mundo dá voltas E só por um instante eu pude contar a minha história A mesa cheia de drink, olha o naipe dos moleque Greek, crazy, ice rock, o whiskey do black e o red Os cara tão ostentando, acho que estourei a boa Metade do meu dinheiro, dei duas casas pra coroa Uma em Copacabana, outra lá em Jurerê Deitado na hidromassagem, dá pra ver o sol nascer E na varanda da mansão, tudo de frente pro mar Coquetéis de bebida na sala, uma opa Oi, é tudo que eu sempre quis, ser feliz, ter a vida boa Mas vale o choro meu pelo sorriso da coroa E é claro que eu tá metade na casta, em baile funk A bandida na garupa pronta pra mais um rasante Mas antes de partir, vou ficar chique e elegante Bermuda, camisa e boné, é que que onda gigante É claro que o cifrão não vem da noite pro dia Oi, só quem é encosta, oi, quem não é sem simpatia Tá começando a noite, jogo doce em um copo de uísque Bate o terras prometidas, oi, tô mundo de Alice Acendo um baseado e acalma minha mente Lembro dos meus passados, um garoto sorridente Persistiu nos seus sonhos, sabendo de todos os erros Mas hoje estou aqui realizando os seus desejos Nós que tá, é o mural em peso, porra Finaliza a cachorra, é nóis